Olá, está no ar mais um TVC e você acompanha a partir de agora o que foi notícia na nossa instituição. A UFSM cediu diversas atividades da Semana do Meio Ambiente de Santa Maria. Uma delas foi o Mutirão Nacional de Destruição de Mercadorias Aprendidas pela Receita, que aconteceu em 5 de junho. Quem conta pra gente como foi esse dia de reciclagem é a repórter Júlia Dotto. Lixo eletrônico, garrafas pet, brinquedos velhos e vidros sem utilidade. Você sabe como descartar esses produtos? Na Semana do Dia Mundial do Meio Ambiente estão acontecendo iniciativas por toda a cidade. Uma delas é aqui na UFSM, em parceria com a Receita Federal, onde as pessoas podem aprender como reutilizar e descartar materiais. O Mutirão Nacional de Destruição de Mercadorias Aprendidas ocorre há 23 anos e, desta vez, a edição gaúcha foi na UFSM. Nós viemos mostrar o que acontece com o que a Receita apreende de mercadorias. Parte delas são leiloadas, parte delas são destinadas para organizações que fazem um bom uso, mas existem algumas coisas que não podem ser destinadas ou leiloadas, que são destruídas. Cigarros, pirataria e bebidas alcoólicas são exemplos de apreensões que são destruídas, ou melhor, transformadas em algo novo e benéfico para a sociedade. As bebidas alcoólicas quentes, que é o uísque, tequila, vodka e outras mais ali, são doadas para a usina de biodiesel e aí é transformada em combustível para os próprios veículos da universidade que eles têm já doados pela Receita. E, além disso, o álcool e álcool gel, que é uma parte doada para a Receita e outros ficam para o hospital universitário, hospital veterinário e toda a universidade. O que nós trouxemos aqui é um mix de bebidas que a gente faz justamente como mandamos aqui para a usina de biodiesel aqui na universidade. E o que nós temos? A gente já faz uma separação dessas bebidas que são bebidas quentes e outros tipos energéticos, o amarula, esse tipo de licores, eles já vêm em recipientes separados justamente para serem descartados aqui com outras partes no próprio biodiesel. Nos últimos quatro anos, a usina de etanol do Colégio Politécnico recebeu mais de 125 mil litros de bebidas. A parceria entre a Receita e a usina traz diversos benefícios para as duas instituições. Desde meados de 2010, nós realizamos essa parceria com a Receita Federal, onde as bebidas apreendidas, como por exemplo, uísque, cachaça, vodka, são destinadas para a usina piloto aqui do Colégio Politécnico. Então, nesse ambiente, nós temos então uma micro destilaria onde a gente redestila essas bebidas e faz uma transformação, que é as bebidas apreendidas se transformam em etanol combustível. E esse etanol combustível é utilizado nas frotas do Colégio Politécnico, em veículos da UFSM. A gente dá um destino ambientalmente correto para um produto e transforma num combustível que hoje a gente classifica esse combustível como um combustível renovável. Então, são vários benefícios ambientais e também econômicos, porque a gente está produzindo o próprio combustível dentro da instituição, uma parte do combustível. As parcerias da Receita não param por aí. Além da UFSM, a instituição tem convênio com as associações de reciclagem, Asmar e Arcele. Eles fazem esse trabalho de pegar a mercadoria que é aprendida pela Receita Federal e tem que ser destruída e transformar ela em algo que pode ser utilizado pela comunidade deles e pode ser vendido. A Margarete foi uma das recicladoras desafiadas a usar a sua criatividade para produzir novos objetos. Nos doaram alguns brinquedos, onde o interior deles é com fibra. E a gente daí teve a ideia de criar endredons, almofadas, para dar um destino legal para essas doações. Juntamente com isso, a gente vai fazer algumas criações de sapatinhos infantis para que as crianças também possam, a partir daquele brinquedo que a gente abriu, conseguir fazer não só um bem, mas vários. A gente fez algumas bandejas, fez cestas a partir de garrafas que nos foram doadas das apreensões. Então, algumas ficam inteiras para que a gente possa fazer esse trabalho de artesanato. E é essa parte social que a gente está fazendo de doar ou para o pessoal da PECAM ou de qualquer outra entidade que nos peça esses materiais, a gente vai estar fazendo porque isso também é uma parte social da ASMAR. E o que fica de lição no Dia Nacional do Meio Ambiente? A Margarete já tem a resposta. A gente gostaria que as pessoas lembrassem do nosso trabalho de recicladores, não só no dia 5 de julho, mas que toda vez que eles olhassem alguém na rua, puxando um carrinho ou trabalhando num caminhão, que uma pessoa que sobreviva desse trabalho, ela seja olhada como um profissional, como alguém que buscou alternativas naquilo que está sendo descartado. O respeito pelo nosso trabalho e o respeito principalmente ou igual à questão ambiental. O meio ambiente agradece o que a gente está fazendo. Só falta a pessoa enxergar agora. Pois é, né, gente? Lembrando que cuidar do meio ambiente deve ser rotina e começa nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, não é mesmo? Então a pergunta que fica é o que você está fazendo na sua casa, no seu trabalho, nos ambientes em que você se relaciona em sociedade, para contribuir na preservação do meio ambiente? E agora nós vamos falar sobre a agenda de eventos e oportunidades da UFSM com o repórter Estevam Limana. Pois é, Ana Kelly, eu estou de volta aqui para falar sobre os eventos, a programação da UFSM para essa semana. Nos dias 14 e 15 de junho tem o evento do curso de formação em gerontologia, que vai acontecer no Centro de Educação Física e Desporto, aqui da UFSM. A programação contempla temas relacionados à saúde, a prevenção e também a direitos civis da população idosa. As inscrições estão disponíveis na página do curso no custo de R$ 80. E a nossa agenda também tem atividade cultural. No dia 16 de junho, no Centro de Convenções aqui da UFSM, tem o espetáculo Teatro Mágico Voz e Violão com Fernando Anitelli. Nós também vamos ter um evento que vai pautar sobre os assuntos da temática socioambiental. É o evento Mineração, Barragens e Impactos Socioambientais, no dia 26 de junho. As inscrições são gratuitas e você pode se inscrever no site ufsm.br barra eventos. E para encerrar, a gente vai falar sobre oportunidade de trabalho aqui na UFSM. A coordenadoria de concursos lançou um edital com 10 vagas para técnicos administrativos em educação. As vagas contemplam os seguintes cargos. Bibliotecário documentalista, fisioterapeuta, médico clínico geral, médico da medicina da família, psicólogo, técnico em audiovisual, técnico em prótese dentária e também tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais. As inscrições vão até o dia 9 de julho e você pode conferir elas em, na íntegra, o edital no site ufsm.br barra editais. Volto contigo, Ana Kelly. O programa de pós-graduação em design de superfície promoveu um ciclo de atividades sobre o tema entre os dias 28 e 31 de maio. A atividade comemorou os 30 anos da especialização, que é uma das mais antigas do Brasil. Em debate, processos de construção têxtil, gestão de imagem profissional e design de cerâmica. As oficinas foram ministradas por professores dos cursos de desenho industrial e artes visuais da UFSM. No dia 4 de junho, aconteceu o segundo dia de campo Simani Hot, na área experimental do Departamento de Fitotecnia da UFSM. Estudantes, produtores, extensionistas e público em geral visitaram as quatro estações técnicas sobre a cultura da mandioca, desde o plantio mecanizado até o beneficiamento das raízes, com foco na agricultura familiar. A editora UFSM realizou nos dias 4 e 5 de junho a segunda edição do Propag, evento que teve como tema Como redigir, publicar e avaliar artigos científicos? A edição deste ano trouxe o professor Maurício Gomes Pereira, doutor em epidemiologia e professor emérito da Universidade de Brasília. No dia 5 de junho, o programa de pós-graduação em agricultura de precisão da UFSM recebeu o presidente da John Deere no Brasil, Paulo Herrmann, para uma aula magna, em debate, segurança alimentar, agricultura de precisão, tecnologia e perspectivas para o agronegócio. A palestra teve a mediação do professor Thelmo Amado, e reuniu a comunidade acadêmica, empresários e profissionais da área. No dia 6 de junho, o Núcleo de Ações e Pesquisa em Saúde do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSM promoveu atividades alusivas ao Dia Mundial contra a Agressão Infantil. Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente João Pedro Mena Barreto participaram de ações de recriação no espaço ao lado do planetário. Estudantes, professores, servidores e quem passava pelo local receberam panfletos com orientações sobre a data e os cuidados necessários com o tema. A atividade contou com o apoio da Prefeitura de Santa Maria. O Departamento de Arquivo Geral da UFSM promoveu diversas atividades culturais e acadêmicas alusivas à Terceira Semana Nacional de Arquivos, que acontece de 3 a 8 de junho em todo o país. Entre as atividades, a exposição Memórias na Pista. A pista de caminhada tem muitas finalidades. Serve para quem está se locomovendo de um prédio a outro, para quem quer fazer exercícios e durante a Semana Nacional de Arquivo, serve para quem quer conhecer um pouco mais da história da universidade. Foram espalhados 16 pontos de memória da entrada da universidade até a administração central. Quem caminha pelo campus encontra fotografias que remetem ao passado. Cada painel conta a história de um momento que ajudou a transformar a UFSM no que ela é hoje. Antes de se ter um grande bosque na frente do planetário, na década de 70, ali ficava um terreno. Nesse terreno tinha um canteiro com as letras UFSM desenhadas. Essa é apenas uma das histórias que se aprende transitando pelo campus. E quando a gente deixa a imaginação fluir, a sensação é de estar vivendo aquele momento. As pessoas precisam ter, talvez, um sentimento de pertença àquela história. Às vezes elas podem não ter isso, mas quando elas precisam, precisam fazer uma pesquisa, aí elas se dão conta, percebem a importância que é a guarda. A iniciativa Memória na Pista foi apenas uma das propostas apresentadas pelo departamento para homenagear e relembrar as narrativas da universidade. E nós levamos, então, para o colégio fotografias do nosso acervo, do acervo fotográfico da UFSM, relacionadas ao Colégio Centenário. E os alunos fizeram, então, uma releitura. Nós chamamos, então, de oficina desenhando arquivos. Eles fizeram uma releitura de fotografias. Uma delas foi uma foto do pianista Miguel Proença, que é bem famoso. Inclusive, nesse ano, ele assumiu a direção da Funarte, num recital dele, no auditório do colégio, há 48 anos atrás. Depois, a segunda atividade que a gente desenvolveu foi uma gincana fotográfica. Nós fomos a Vale Vênito e, na escola Padre Rafael Iop, com os alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, nós fizemos uma gincana com eles. usamos o acervo do Festival Internacional de Inverno. A exposição Memória na Pista é uma outra coisa que a gente pensou no sentido de extrapolar, fazer realmente uma coisa diferente, colocar o arquivo na pista. Então, ela tem, assim, muitas coisas, curiosidades, né, sobre a construção da universidade. E o TVC vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da UFSM no canal 15 da NET e nas redes sociais da TV. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?